O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai. Que abriu o mar, que abriu o mar vermelho, e o seu povo fez passar. Água limpa fez brotar, O meu Deus é o Deus do impossível, Que liberta encarcerados das prisões, Faz da estéreo mãe de filhos, Restaura a alma do ferido, E dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos, E aos surdos faz ouvir, Faz a tempestade se acalmar, E aos mudos fez falar, Paralíticos e coxos, Fez andar, Fez andar, O meu Deus é o Deus do impossível, É o mesmo hoje, E sempre há de ser, E sempre há de ser, O meu Deus é o Deus do impossível, E fará o impossível pra você, E fará o impossível, E fará o impossível por você, O meu Deus é o Deus do impossível, O grande El Shadar.